Bom, sejam bem-vindos a mais um Unlock Podcast, o podcast que tem a cortesia da 101 Sound. Hoje temos a primazia de receber a ilustre Leonísia Fernandes. Não tem pessoa com a mente mais aberta ou mais desbloqueada para estar aqui conosco hoje que não seja a Leonísia Fernandes? E não estou a falar isso da boca para fora, porque vamos falar em uma... Diz-se indivíduo ou não? Indivíduo para homem e para mulher é indivíduo. Indivíduo com 19, 18 anos, não agora, no princípio da sua carreira já, a falar em Tantra. Massagem Tantrica, Yoga, Tantrismo, como é que se pronuncia? O Tantra é uma filosofia, princípios matriacais, expressores, ligados à íntegra do si. Do Tantra veio o terapeuta Tantrico, que é o indivíduo que tem como objetivo desprogramar conceito, quebrar paradigmas e limpar o corpo de todo tipo de condicionamento que ele tenha a respeito dos estímulos que recebe. Isso ele faz com as massagens, são o objeto de trabalho desta profissão, e as meditações, que é uma prática que utiliza técnicas de respiração para que o indivíduo consiga se conectar com ele mesmo, esvaziando a mente e programando coisas que o fazem sentir bem. Sabe, falas como se estivesse decorado. Tipo, se bater numa pedra vai esquecer isso. Não, é que disparas, assim, tens, obviamente, domínio no assunto. Então, lembrou-me um bocado no meu tempo de decorar as escolas e se bater-se numa banda e já esquecia tudo. Lenísia, nem desapresentaste, nem desaste as boas-vindas, nem agradeceste pelo convite. Só tu sabes o Tantra e as boas... Ia chegar lá, ia chegar lá. Bem, eu chamo Luínísia Fernandes, sou terapeuta sexual tântrica, professora de yoga e pilates. Estou nessa área já há três anos. Três? Três anos, profissionalmente. Espera aí. Mas começaste com... Assim, vamos saber a tua idade. Porque o que chamou uma atenção, não, chamou uma atenção foi a idade em que começaste a mexer com isso, ou a trabalhar com isso. Chamou uma atenção, mas acho que os nossos internautas, ou seja, os nossos ouvintes, são inteligentes o suficiente para saber mais ou menos até a idade. Mas pelo facto de não seres muito velhas, chamou a atenção também de outras pessoas, não é? Chama sempre a atenção, porque também é um empecilho para as pessoas acreditarem na eficácia do meu trabalho e na seriedade. Porque as pessoas associam muita coisa à idade, o que não é errado, né? Mas nem sempre é o mais certo. O que é que acontece? Muita gente, a princípio, não conseguiu levar mais sério. Por causa da idade. Imagina só uma amiga de 19, 20 anos, está a falar de sexo. É uma coisa que... Não, não, está a falar de sexo, há muitas. Mas a falar de sexo com a propriedade com que tu falas, não há. Exatamente. Nem adultas. Muita gente associava isso a outras coisas. Mas eu sempre fui muito firme. Mas pode ser explícita, porque aqui não é televisão, nem rádio oficial, nem rádio tradicional. Oficial é, mas não tradicional. Associavam aqui coisas? Bem, ligavam muito, por causa do tantra, a massagem tântrica, associavam muito à prostituição. Achavam que eu era a minha amiga muito assanhada. Por acaso, eu sou. Mas não nessa vertente profissional, né? Tu és ousada. Eu sou ousada. Na quantidade certa. Na circunstância certa, claro. Mas aquilo que é a minha personalidade e a minha vontade no pessoal, eu não me levo para o profissional. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista em termos profissionais. Gosto disso. Porque eu domo para a minha profissão. Eu domo para a minha profissão porque eu entrei naquilo que é o tantra. Quando nós fazemos uma coisa que tem muito a ver com a nossa personalidade e vamos dentro daquilo, vivemos aquilo, aquilo passa a ser para nós mais do que uma profissão, mais do que um roubo. Passa a ser nós mesmos. Porque eu, mais do que ninguém, acreditei naquilo. Eu, mais do que ninguém, acreditei que aquilo daria certo, né? Era quase impossível para muita gente olharem para uma menina de 19, 20 anos a falar de uma coisa que não é muito comum que eu tantra ligada à sexualidade desse jeito e verem um futuro nisso. Mas a televisão abriu umas portas. A rádio abriu umas portas. E eu sempre tive a intenção de levar as pessoas a saberem a importância da sexualidade. Há uma relação direta. Sempre tiveste? Desde muito nova. Desde muito nova, não. Desde que eu aprendi. Quem que te apresentou o tantra? Como é que surgiu esse interesse? Bem, eu primeiro fui professora de yoga. Fiz a formação de instrutor art fitness e especializei no yoga e pilates. E dentro do yoga estuda-se muita coisa, lê-se muitos livros, hinduístas, budistas e coisas assim do gênero. Eu lia muitos livros de Osho e um dos livros de Osho falava de tantra. O tantra é de onde veio o yoga. Então, eu fiquei muito curiosa. Fui, comecei a ler e aquilo era tipo, apaixonei-me. Eu disse, isso existe. Isso existe e passa por despercebido. Então, eu quero estudar mais sobre isso. Fui à internet, via online, onde podia fazer cursos. E no momento só tinha cursos no Brasil e em Portugal. Eu disse, ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só que não sei como, do nada, pá, chega aqui dois brasileiros a dar formação. Eu disse, isso é um sinal, eu disse, isso é um sinal, isso é um sinal. Mas eu não tinha dinheiro, porque as formações eram muito caras. Primeiro veio um grupo que dava formação também na área de quântica, facelift, barras, fundamentos, coisas que têm a ver com quântica, com qualidade e tudo mais. E tudo era um processo, e são formações muito caras. Eu vendia algumas coisas minhas, vendia um computador. Na alma. Na alma, não. Vendia um computador e tudo mais. Aguentava os trocos da minha mãe. Tudo isso para pagar o curso? Sim, tudo isso para pagar o curso. Valeu a pena, não me arrependo. Hoje é a tua profissão, ou seja, hoje é o teu ganha-pão principal. Hoje é o meu ganha-pão principal. E como é que os teus pais encaram? Porque assim, o Tantra envolve massagem também. Essa massagem inclui a genitalia. Sim, a massagem Tantra que é feita em todo o corpo, inclusive no órgão genital. Mas há que entender que quando nós tocamos no órgão genital, não é com os mesmos movimentos masturbatórios. Não é masturbação. Nem no órgão genital feminino, nem no órgão genital masculino. Não é masturbação. São técnicas totalmente diferentes que têm como objetivo trabalhar toda a musculatura da extensão peniana. Porque o pênis é sustentado também por músculos. E esses músculos, quando estão fragilizados, como qualquer outro músculo do corpo, não conseguem aguentar, suportar muita coisa. Então, o mesmo acontece com a ereção. Quando a musculatura do pênis não está bem consistente, é possível que o homem tenha alguns problemas de função erétil ou mesmo ejaculação precoce. E não só, né? Há algumas veias que levam sangue ao pênis que às vezes ficam obstruídas. Essa massagem ajuda a desobstruir, fazer com que a circulação do sangue dentro do pênis seja muito mais fluida. Então, a massagem tándrica também pode ser considerada um tratamento? É um tratamento. É um tratamento. Chama... É auxiliar a tratamento de funções sexuais. Assim, tu estás aqui por ser uma pessoa com a mente desbloqueada. Exato. Mas, no princípio, já estavas desbloqueada mentalmente por isso? A mexer no corpo de um homem desconhecido? No princípio, já estava desbloqueada, sim. Porque eu sempre fui muito curiosa e sempre postei muitas aventuras. Tudo o que é difícil, estranho, diferente, chama-me sempre muita atenção. Eu nunca vou pelo que é mais comum. Podia muito bem... Estava numa fase em procurar cursos para fazer. Podia muito bem, como qualquer outra rapariga, fazer um curso de maquilhagem, fazer um curso de decoração. Sim. Mas eu fui fazer um curso que envolvi isto. Pá, eu sou uma gaja um bocadinho estranha. Não, não é estranha. Quer dizer, a sociedade é que não está acostumada. És fora da curva. És especial. Sim, porque tens um diferencial. Claro que, eventualmente, não és a única, mas também não são muitas. Pegamos dez mulheres, estatisticamente, dez mulheres em Angola, né? Quantas achas que estão desbloqueadas para isso e que não fazem cara feia quando dizes que sou massagista tântrica? Duas. Duas. Tranquilo. Bom, gostei. Vou fazer também. Os casais procuram-te ou procuram-te mais, assim, separado? Homem procura mais? Mulher procura mais? Casais procuram-te? Os homens procuram muito mais. Em termos de estatística, procuram muito mais os homens, depois os casais e depois as mulheres, né? Mas, em termos de estatística, são os homens que muito mais procuram. Por quê? Porque o homem, ele vai fazer massagem a pensar que vai ter um final feliz, né? Ele vai lá, vai marcar a consulta, a massagem, a pensar, não, ela é muito bonita, ela é muito boa. Talvez não seja só massagem. O homem vem muito nessa. Então, por isso é que antes da massagem há sempre uma conversa. Ok. Para cortar... A conversa é sutil ou brusca, assim, olha, é o seguinte... Não. Como é que é? Não, é uma conversa muito sutil, onde eu vou explicar detalhadamente como é que vai ser a massagem, como é que vai ser a consulta e tudo mais, o objetivo, o que é que ele leva aí, os benefícios... Um dos benefícios da massagem tantricense é que trata a ejaculação precoce? Também trata a ejaculação precoce, mas é assim, a ejaculação precoce é uma disfunção sexual masculina. E as disfunções sexuais têm causas. Se for uma causa orgânica, a massagem só em si não vai conseguir tratar. Por isso é que ela é auxiliar do tratamento de disfunções sexuais. Porque é necessário que outros mecanismos entrem antes da massagem. Principalmente quando vem por causa de uma causa orgânica, talvez de uma doença, talvez de uma desregulação hormonal e tudo mais. E o sexo tântrico, o que é que é? O sexo tântrico é um sexo um bocadinho fora do comum, onde o objetivo não é chegar ao orgasmo, o objetivo é desfrutar do prazer, ele é longo, lento e é um sexo onde as pessoas apreciam a essência do prazer. Não é aquela coisa de não estamos a fazer para esperar se vir, não. Ok. Não é isso. Não é. É muito surreal, muito fora do normal. Mas a ATT é uma coisa que primeiro os casais têm que entender sobre massagem tântrica. Porque para fazer sexo, sexo de verdade, há um procedimento preliminar que envolve todos os sentidos. E é necessário que os casais vão, façam uma formação, percebam, para depois poderem fazer. Porque muita gente acha que pode fazer com a terapeuta. Não! Não é porque a terapeuta vai fazer massagem tântrica em você que vai fazer sexo tântrico contigo. Um princípio do terapeuta tântrico sério é nunca fazer sexo com paciente. Qualquer terapeuta que fizer sexo com paciente não é um profissional. Porque nós aprendemos desde sempre que o que cura os problemas sexuais não é o sexo. É a interpretação do indivíduo com a sexualidade dela mesma. E nós, quando vamos fazer massagem, até uma coisa que é muito repreendida. Há massagistas que querem usar roupas sensuais e tudo mais. A massagem tântrica não é uma massagem erótica. Qual é a roupa ideal? Usamos uniformes. Porque o objetivo não é que o paciente se excite ou fantasize com a massagista. É para ele encontrar a sexualidade dele mesmo. É ele a massagem. O terapeuta aí é neutro. O que acontece? Um dos objetivos da massagem é eliminar o orgasmo psicogénico. O que é o orgasmo psicogénico? Dentro da psicologia existe algo que chama-se sinapse. Que é um comportamento que o cérebro automatiza por ser constante. O que é que vai acontecer? Na sexualidade também. Quando nós começamos a ter a nossa vida sexual ativa, esses primeiros passos vão automatizar-se, criar uma performance sexual. Se a mulher aprender que basta tocar na nuca, nos seios, no umbigo, é o suficiente para ela ficar excitada, ser penetrada e se vir, ela vai reagir dessa forma. Por quê? Porque o cérebro reage aos estímulos de pensamento. Ele vai formatar-se com aquilo que foi introduzido lá. Então, essa mulher vai reagir dessa forma. Por isso é que muitos homens passam a vida toda, têm ejaculações, mas não têm orgasmo. Muitos homens não conseguem entender a diferença entre ejacular e ter um orgasmo. Como é que é o orgasmo masculino? O orgasmo masculino é uma coisa transcendental, posso assim dizer. É tipo, não tá escado. A ejaculação é a espelhação, a saída do sêmen, através das contrações musculares que acontecem na parte pélvica e as reações fisiológicas. Já o orgasmo é muito mais complexo. O orgasmo é uma mistura de ativação de todos os músculos. Porque o orgasmo é desassociado do sexo. O orgasmo corresponde a uma descarga de reações bioelétricas. Quando estamos a falar disso, estamos a falar dos pássaros. Quando somos focados, sentimos aquelas coisas que nós chamamos de arrepios. E eles são reações bioelétricas. O corpo também tem isso. E o orgasmo corresponde a isso. Ele é uma concentração daquilo tudo saído do corpo. Mas é muito mais intenso do que nós sentimos. Para experimentar orgasmos, temos que saber apreciar o sexo. Saber apreciar o sexo e respeitar as etapas das preliminares. É necessário que você toque na pessoa. Só o toque em si, só o tato. Ativa uma glândula chamada timopoetina, que leva a informação do sistema endócrino. Isso para o homem e para a mulher? Isso para todos. Para o homem e para a mulher. Para todos. Para o homem e para a mulher. Não sei se é cantiga ou se é verdade, mas disseram que o animal que tem o tempo de duração mais longo do orgasmo é o porco. E que se o homem tivesse o tempo de duração de orgasmo de um porco morria. É possível morrer de orgasmo? É possível morrer sim, porque a atividade sexual é uma atividade física. Coloca o músculo vascular, que é do coração, é ativo. Por isso, todo músculo, quando tem atividade, tem que ter um momento de relaxamento. Mesmo no ginásio, nós agachamos para contrair o músculo e depois levantamos para relaxar. Porque o músculo, mesmo depois de ser contraído e trabalhado, tem que ter aquele momento de descanso, de oxigenação e tudo mais. Mas, quando não acontece isso, principalmente do coração, é possível sim que o homem tenha uma parada cardíaca. Nós já vimos muitos relatos de homens que morreram durante a atividade sexual. É possível sim. Então, nesse caso, é necessário que... Existe alguma preparação desde a alimentação? Já te falaste que o físico é importante. A respiração. A respiração. A respiração. Tem que saber respirar, né? A respiração é muito importante para coordenar com o sexo. Pessoas, homens principalmente, que conseguem trabalhar a respiração durante a atividade sexual, têm mais probabilidade de demorar a seguir. Ou seja, ejacularem o tempo que eles quiserem. Ok. E também na sua própria performance. Porque, às vezes, o que está a te matar é só não estar a conseguir continuar a respirar em condições... Nem estás cansado, mas já estás tratando de se sentir fatigado. Então, quando você sabe coordenar a respiração e tudo mais, você consegue muita coisa no sexo. Não só para o homem, também para a mulher. Então, no sexo, no ato, tamanho não é documento. Porque muitos homens, com a mente deturpada, pensam que está a sete centímetros e pronto. Vou já matar com tudo. Tamanho não é documento. Tamanho não é documento. De fato, não é documento. Porque o maior prazer que a mulher sente é que a mulher tem muito prazer nos primeiros cinco centímetros da vagina. Porque o ponto G fica depois de 2,5 centímetros da entrada da vagina. Na parte anterior, está ali localizada, que é uma parte assim, rugosa, espulhosa. E um pênis é com 8 centímetros, sete, que é considerado o mínimo. Um pênis pequeno consegue fazer a mulher sentir aí alguma coisa. O auge do sexo, o ato, nem a penetração, né? Então, se ele souber, ele pode estar com 8 ali. Claro que os nossos ouvintes sabem o tamanho aqui do rosto. Mas, brincadeira, só para os homens. Não, dizem que vê-se pelo tamanho. Enfim. Mas, então, se ele souber brincar com outras coisas, entre aspas, brincar, ele consegue satisfazer uma mulher tranquila. A penetração, quando o homem consegue colocar a penetração como a cereja do bolo, ele consegue satisfazer muito mais uma mulher. O que é que acontece? A mulher é muito sensível na glândula, que é a glândula do clítor e as mamas. Há uma ligação direta entre o cérebro da mulher, as mamas e o clítor. É uma coisa, é um 3 em 1 que se ativa quando um desses é bem tocado. Mas é muito difícil encontrar uma mulher. Mas é homens que, por exemplo, isso excita a mulher, leva-lhe a algum sítio. Vão direto a isso, porque ele lê em algum sítio, vê em alguns vídeos. É, isso é um erro. É um erro, né? Isso é um erro. Não, porque... Não, eu li que ele toca aí, vai ficar excitada. Toca aí, quer penetrar. Não é assim. Não é assim. Há um processo. Há um processo para a mulher. E cada mulher é uma mulher, né? Cada mulher é uma mulher. E para a mulher ficar excitada, leva um processo. Para começar a ter... Porque como o homem, para o pênis ficar ereto, baixa sangue. Lá no pênis, para aquele potencial ereto, a mulher também baixa sangue. Mas demora um bocado mais. Demora um bocado mais, dependente muito de como é a circulação sanguínea dela, como é o ambiente, como é que ela está. Depende das circunstâncias. Alguém disse-me que o homem é como um micro-ondas, a mulher é como um carvão ou um fogão a lenha. A lenha ainda por cima. A banar até acender. O homem é como um fogão. É só que o fogão acende. Ok, fogão. A mulher é como um fogão. Tu tens que abanar. Sabes que eu mudei para o micro-ondas, porque o micro-ondas agora faz coisa mais rápida que o fogão. Desde que eu pus uma batata doce para fazer no micro-ondas em cinco minutos. Põe um pouco no fogão, se em cinco minutos tens uma batata doce, pronto. Não tens. Você que adora, sei. Vai lá. Mas molha a batata doce, envolve num guardanapo. E molha um pouco o guardanapo, põe cinco minutos, tira até a sequinha. E feita. Batata doce. Por isso é que essa tem que mudar para micro-ondas. O homem é como um micro-ondas, o homem é como um lugar. Não, sim. A lenha. A lenha. Ok. A lenha é a banar até... Tem que abanar. Até pegar. Não é para o petróleo e acender nada. Nada. O tantra e o yoga, qual é a relação? O yoga vem do tantra. O yoga também se conheceu do tantra. O yoga é uma prática que trabalha o copiamento de forma individualizada. E tem vários benefícios para o indivíduo. O yoga também é muito alternativo a tratamentos fisioterapia, porque pode, de alguma forma, ajudar a trabalhar a textura, a porção textural, ajuda imensas pessoas que têm problemas de insônia, dores na coluna. Ajuda muito a trabalhar flexibilidade, melhora a circulação sanguínea. O yoga mal feito pode trazer lesões, inclusive. Qualquer exercício mal feito. Qualquer exercício mal feito pode trazer problemas. As debilidades mentais, quando a pessoa medita... Mal? Muito mal. Para se meditar, você tem que primeiro esvaziar todo o tipo de problemas que carrega na sua força. Ok. É importante que você coloque a sua mente na vida. Quando você tenta meditar com todos os problemas dentro de si, vai haver uma divergência de sentimento. E pode fazer-te muito mal. O tantra nasceu na Índia, mas foi dissipado no Oriente e foi dissipado pelo resto do mundo e deturpado. É muito ligado ao sexo. Como é que comenta essa... Sim, ele nasceu aí nos lados do Rio Hindu. E levou um certo tempo para as pessoas conhecerem, né? Que se nós fomos a ver, uns anos atrás, como é que nós lidávamos com a sexualidade. Era muito fechada, muito primitiva. Principalmente para as mulheres, né? Que eram consideradas simplesmente como... Objetos sexuais. Objetos sexuais, só para satisfação. Mulheres até que demonstravam ter sensações na câmera, mal interpretadas, coisas assim do gênero. Hoje em dia já há uma certa... Há uma certa libertação nisso, desses conceitos. Mas não é tanto como se pretende, né? Hoje já tem mais mulheres, muito mais abertas para a sexualidade. Mas ainda não é um número pretendido. Também há muitas mulheres ainda muito fechadas para a sexualidade. O que é que fez o Tantra ser mal interpretado? Não é só o fato dele estar associado ao sexo. Muitos profissionais também, muitos maus profissionais, também fazem com que o Tantra seja mal interpretado. Há muito lugar, não só aqui, mas em toda parte do mundo, que tem massagem Tantra e faz sexo. Isso existe muito. Então, e nenhum homem vai fazer a mensagem Tantrica, onde teve o final feliz, como chamam. E não falar para o amigo, e a palavra vai se passando e tudo mais. E vão deturpando todas as profissionais. O que é que eles vão achar? Que todo mundo que está nesse universo também é associado à prostituição. Então, não é só o fato dele trabalhar com a sexualidade, é também o fato de alguns profissionais ajudarem a ter essa mal interpretação. Não tens receio, tu que estás agora a abrir o teu próprio espaço? Não tens receio que o teu espaço seja associado? Porque isso para nós ainda é um tema novo. Sim. Seja associado à prostituição? É sempre assim, né? Mas o que acontece? Receio a gente tem, mas não pode parar por causa do receio. Ok. As pessoas vão ser vencidas sempre pela qualidade do nosso trabalho. Boa. É só mostrar que não é assim, né? Leva um tempo, às vezes, para tirar as coisas da cabeça das pessoas. Mas é possível tirar, né? Então, nós quando estamos a abrir um negócio, nós quando estamos a entrar numa coisa nova, que já é associada a muito, muito problema, já é associada a muito tabu, é associada a muita coisa errada, o nosso maior foco aí é primeiro tirar isso da cabeça das pessoas, que tudo é assim. O primeiro objetivo é mostrar que há uma coisa diferente, há uma coisa ligada realmente ao bem-estar das pessoas. Como é que é a reação dos... Como é que chama? Clientes? Pacientes. Pacientes. Os pacientes, quando lá chegam, recebem essa explicação, e eles esperavam por um final feliz. E tu dizes, olha, isso é assim, assim, assim. Não, mas não foi assim que eu vi na internet, por exemplo. Uns dizem, mas eu já fui a um sítio, e a moça aceitou fazer sexo comigo. Como é que tu estás a dizer que não é assim? É claro. Tem que saber, cada profissional é um profissional, a técnica dela de trabalho não é a minha técnica de trabalho. Tem que passar isso primeiramente ao paciente. Agora, isso hoje falas com alguma leveza, mas no princípio, como é que era o assédio? Até, se calhar, recebeste mensagens insultuosas, e foste chamada, chamaram-te nomes, eventualmente. Eu esperava mais. Recebi, por acaso, fui muito assediada, mas eu esperava mais, porque eu não esperava... Mais agressivo? Mais, mais agressividade. Porque eu já vim preparada, eu já vim preparada, né? Ok. Para esse tipo de comentários, eu já vim aqui preparada para ouvir as pessoas falarem, ah, ele é isso, ele é aquilo, está a falar disso. Mas eu achava que fosse mais. Ok. Não, recebi mais, numa quantidade inferior àquilo que eu perspectivava. Porque, com a quantidade de pessoas, muito leigas no assunto, e a quantidade de pessoas que tiveram esse comportamento, admirou-me, porque a maior parte das pessoas, veio com muito respeito, até me pediu ajuda. É glorificante para mim, saber que mais velhos, vividos, com experiência, vêm pedir-me ajuda e aconselhamento. E não foi assim, tanto tempo, o mundo morou muito, para que isso não tivesse acontecido. Também, tu começas logo na televisão, e a televisão, a legitimar é tipo, não, isso aqui é válido. É verdade, é válido. Isso não é promiscuidado, não é possível. A televisão não ia dar, assim, sabes que, a televisão ainda é boa tradicional, é angola, então, certos assuntos não passam. Se tu passas na televisão angolana, então é porque, ah, não é, não é, como é que se diz? Não é imoral. É. Não é imoral. Por acaso. Bom, graças a Deus, as coisas não correram muito mal, no princípio. No princípio, é sempre mais difícil. A aceitação é sempre, o caminho mais difícil. É. 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 E.